Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos continuar em a nossa saga de Assassin's Creed Mirage, né? A série gravada. Tá rolando série ao vivo também, mas pra quem curte algo mais pessoal, né? Algo que não tenha muita interação com as demais pessoas, interrupções, essas coisas e tal. Por isso a gente tá gravando a série também. Espero que você goste de todo o conteúdo que tá sendo postado no canal. Obrigado pelo carinho. Lembrando que a nossa análise, ela já está no ar. Dá uma olhada no comentário fixado que tem link de tudo lá pra você não perder nada. Então bora lá. Deixa eu dar uma olhada aqui pro lugar onde a gente tem que ir. É ali embaixo, ó. Vambora. Tô gostando muito do game, galera. Realmente. Tô me sentindo jogando um Assassin's de novo. Tá bom demais. E se você... De tudo que você tem visto até agora, né? Seria legal se você pudesse comentar. Olha, mano. Galera dormindo. Olha que louco. Ah, não. Tá aqui. Ah, Ubisoft. Eu achei que o comerciante era ela e que tava dormindo. Falei, nossa, mano. Tem lance de horário. Que louco. Mas não. Tá aqui. Todo mundo trabalha. Vambora. Muito prazer. O que você tem aí hoje? Aqui é o que tem no estoque. Nada melhor do que investir em defesa. Mais nada? Tem nada pra melhorar. Vejo você mais tarde. Que a paz vá com você. Ah. Ó, essa já é uma sede nova. A gente não tinha vindo aqui ainda. É a primeira vez. Eu acho muito louco, mano. Isso aqui que eles estão colocando no game, ó. Isso aqui é uma referência ao primeiro game, cara. Vocês lembram que em toda a base que a gente chegava no primeiro game, tinha, né? Uma pontezinha e tal. Mesma coisa aqui. Legal pra caramba. Bom, vamos lá. Ah, Altabidi. Ele é o Rafiq. Estava lendo um pouco de poesia. Oh. De quem? Da poeta da corte, Saidat Arib. As palavras dela são como o canto dos pássaros do paraíso. Ah, sim. Já li o trabalho dela. Minha amiga Nihau e eu costumávamos entrar na Casa da Sabedoria quando éramos jovens. Passávamos horas lendo sobre deuses e dins. Sempre gostei desse lugar. A Casa da Sabedoria não é mais o que já foi um dia. Hum. O nosso amigo Arma Ibi Musa não está lá. Pelo que me lembro, ele foi pra oficina. Foi. Eu enviei uma mensagem para ele vir ajudar a organizar essa sede. Mas ele nunca respondeu. Meus espiões não conseguiram entrar em contato com ele. Uma semana se passou e não conseguimos encontrá-lo. Então, um dos famosos Banu Musa sumiu da Casa da Sabedoria. É isso mesmo. Vá até lá e descubra o que aconteceu com ele. Farei isso. Cara, que legal, mano. Então, olha aí, galera. Igualzinho o primeiro game da franquia, cara. A gente tem, né, o... Como é que fala? A gente tem os birôs, né, dos assassinos e tal. E em cada birô nós temos um Rafiki. E olha aí, cara. Tá aqui. Tá aqui, galera. Tô curioso pra ver quem vai ser o Rafiki dos outros. Provavelmente a Rebeca é um Rafiki de outro lugar. Tô curioso, tô curioso, tô curioso. Legal, mano. Legal, legal. Vamos lá. Investigação. Um dos Banu Musa sumiu. E vamos pegar as pistas, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Eu acho que é só ele que apareceu agora. Habilidade. Temos dois pontos pra gastar. Vamos gastar. Adiciona mais uma parcela de barra de foco. Não, a gente quase não tá usando o foco assassino, mano. Capacidade de uma ferramenta extra. Pô, isso aqui é legal. A percepção da Enkidu aumenta. Facilitando a marcação de inimigos. Mano, vamos pra cá. Eu quero as ferramentas, mano. Deixa eu ver o que tem aqui pra ler. Ah, um livro de poesia da famosa Aríbia Al-Mamunia. Ele realmente é fã. Ah, um livro de poesia da famosa Aríbia Al-Mamunia. Olha aí, mais missões. Olha que legal, cara. Olha que legal, mano. A recompensa é uma espada. Eu acho que é uma espada chinesa, cara. Que tem ali. Aqui tem uma adaga. Cara, a gente vai tentar fazer alguma dessas missões aqui, meu. Não vai demorar muito, não. Tô focando primeiro nas missões de história. Mas depois a gente vai fazer isso aqui, cara. As recompensas são bem legais. São bem legais. Ele realmente é fã. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa pra gente ler. Sempre tem coisas legais aqui nas... Nas sucursões. Rafiki, disfarçado de comerciante de vinho, adentrei na Cidade Redonda, conforme as instruções. Segue o meu relatório sobre as forças militares aqui. A Cidade Redonda tá repleta de mercenários de estepes e do deserto. Muitos desses soldados vêm das tropas do Senhor da Guerra, o Asif. Há também guardas-costas fanáticos, leais ao Califa. Qualquer rebelião agora provavelmente seria sufocada. Rafiki, fui desmascarado. Foi erro meu. Eu me disfarcei de comerciante de vinho, mas pouco entendia do assunto. Outro intendente pediu pra provar meus produtos e cuspiu meu melhor vinho. Disse que só servia pra cozinhar. Um guarda ficou desconfiado. Preciso fugir da Cidade Redonda essa noite. Espero que a corda que o Senhor forneceu seja resistente o bastante para a descida pela muralha. Morte de um espião. Para o conselho em Alamute. Tristes notícias. O espião, conhecido como O Cinzento, apareceu no cumprimento do dever. Ele havia apareceu no cumprimento do dever. Ele havia se disfarçado de comerciante de vinho na Cidade Redonda pra avaliar as forças das defesas do local. Infelizmente, ele foi descoberto e morreu durante a fuga. A corda fornecida provou ser inadequada e ele não resistiu à queda. Muito lamentável. Ai, caraca. Coitado do Cinzento, velho. Tá vendo como é legal a gente dar uma lidinha nas coisas? Da hora, velho. Tá, vamos lá. Vamos ver se ele fala alguma coisa extra. Tabid, queria te fazer uma pergunta. Claro, pode perguntar. O que sabe sobre Ahmad Ibn Musa? Filho de um astrônomo famoso, Ahmad e seus irmãos são mestres em matemática, invenções e estudos. Eles escreveram o livro dos dispositivos engenhosos, no qual descreveram seus maravilhosos autômatos mecânicos. O que o fez de juntar a nossa causa? Os Banu Musa já foram próximos de Al-Mutawakil, mas ficaram revoltados com o Califado Abácida. O que houve? Eles se recusaram a falar sobre isso, então não posso dizer nada. Há muitos motivos para se odiar os Abácidas. Mais alguma coisa? Por que a bacia é importante? Esse distrito é o coração do aprendizado em Bagdá. Todo conhecimento do mundo pode ser encontrado aqui. Há lugares importantes para investigar? Siga a trilha para onde quer que ela leve. Além da Casa da Sabedoria, há outros marcos importantes. Lembre-se de visitar os quatro mercados, o Observatório e o Domo do Asno. Eu me lembro do Observatório. Conheci um grande astrônomo lá, Al-Hawarizmi, quando eu era jovem. Excelente. Por fim, se precisar descansar os músculos doloridos, um banho quente no maravilhoso Hamami de Abacia é ótimo. Depois de passar a noite subindo em telhados, isso parece ótimo. Mais alguma coisa? Você sabe o que a Ordem pode estar fazendo em Abacia? Não, meu amigo. Não sei mais do que eu contei a você. Embora... Não. Não deve ser nada. O que é? Qualquer coisa pode ajudar. Antes de ir, Armad e Bimussa disse alguma coisa sobre livros que estão desaparecendo da Casa da Sabedoria. Vou me lembrar disso. Mais alguma coisa? Me conte mais sobre você, Thabit. Eu? Ah, não tem nada de mais. Eu amo poesia. É o suficiente? Ah, não seja tão modesto. Como quiser. Nasci na Núbia, uma terra árida ao sul do Egito. Meu pai me mandou para o Cairo para estudar o islamismo. Lá aprendi com ardor o que é certo e errado. E a corrupção do Cairo é muito, muito errada. Nós nos rebelamos. Nossa revolta falhou e eu fugi para Bagdá. Os ocultos me acolheram. E aqui estou. Algum dia você devia me contar a história toda. Mais alguma coisa? Obrigado, Thabit. Isso é tudo por enquanto. Vamos lá. Oh, oh, oh. Pelo telhado, né, Calil? É um assassino ou não? Né? Eu não apertei o botão pra segurar? Olha aí, a Casa da Sabedoria. Nem nada, mas vimos a confusão logo depois. Horrível. Fumaça na Casa da Sabedoria? O que isso significa? Acalmem-se. O incêndio foi pequeno e já foi contido. A maioria dos livros está a salvo e o perigo já passou. Senhor, como o incêndio começou? Senhor? Fazio o farrinho está velho. Velho como a Casa da Sabedoria que ele controla. Perdoe-me, Ustadi. Acho que me precipitei. Posso ajudar? Não. O fogo foi extinto pelas brigadas dos mestres da água. Quem começou esses incêndios? Vagabundos, eu acho. Inimigos do califado, pra ser mais exato. Que tipos de livros eles queimaram? Hum, ainda é muito cedo pra dizer. Talvez o cuidador de livros saiba. Estou procurando o Ahmad Ibn Musa. Ah, sim. Ele tem uma oficina aqui, mas não tenho falado com ele ultimamente. Que a paz esteja com você, senhor. Eu já vou. Ainda preciso encontrar o Ahmad Ibn Musa. Mas eu também devia falar com o cuidador de livros. Ó, abriu mais coisas. Vamos dar uma olhada aqui, meu. Ah, agora atualizou. Vamos aqui. Saudações, Yahan. Se me permite perguntar, onde está o erudito Ahmad Ibn Musa? Ah, sim. O mais ousado dos Banu Musa. A oficina dele fica logo atrás de mim. Obrigado, Yahan. Ah, sim. Ei, nove dedos. Aqui. Ah, ah. Nihal. O que você tem aí, ladrazinha? Um livro. Consegui salvar pelo menos um no incêndio. Se descobrirem que você roubou. Vão cortar um dedo. Não, espera. Vão cortar a mão toda. Não é engraçado. Então não ria. Tudo bem. Você está daquele jeito. E eu tenho coisas a fazer. Nada que seja da sua conta. Ah, segredo dos ocultos. O que vou fazer dessa vez? Esfaquear? Roubar? Esfaquear e roubar? Essa é a sua especialidade, Nihal. Só porque você perdeu um dedo, não quer dizer que perdeu o jeito. Essa treta aí, eu não sei não, mano. Todas essas ferramentas e livros parece que é a sala de Armad. Mas onde ele está? Tá, vamos pesquisar. Ó, galera. Pra vocês poderem parar o vídeo e ler depois, tá? Que louco, né, mano? Se vocês pesquisarem no Google, galera, digitarem aí Banu Musa, vocês vão ver uma porrada de desenhos iguais a esses daqui, que eram os esquemas que eles faziam, né, pros autômatas deles e um monte de coisa. A gente fez um vídeo, inclusive, falando do Banu Musa. Dei uma espiada, tá bem legal. Eles realmente existiram, tá? Outro livro de poesia de Aribi. Tabidi adoraria lê-lo. Ferramentas de medida. Umas que meu pai tinha. Mas essas são de Armad. A carta diz que esses livros são para Armad. O quê? Parece que Armad está trabalhando em algo novo. Mas o quê? Diagramas, ferramentas e outras peculiaridades. Com certeza é a oficina de Armad. Mas onde ele está? Ai, que louco, mano, os desenhos. Com licença? Eu posso ajudar? Estou procurando a Armad Ibn Musa. Você sabe onde posso encontrá-lo? Acho que eu posso ajudar. Vem comigo. Essa é a sua primeira vez na Casa da Sabedoria? Não. Uma amiga e eu vínhamos pra cá quando éramos crianças. Aprendemos a ler sozinhos na sua biblioteca. Todos os jovens deviam seguir o seu exemplo. Os cuidadores que nos perseguiam todo dia não achavam o mesmo. Só estavam fazendo o trabalho deles. E o que você estudou na Casa da Sabedoria? Eu amava poesia e histórias de heróis. Minha amiga preferia deuses pagãos e magia sombria. Interessante. E você seguiu sua paixão da juventude e virou um erudito? Quando o mundo está esperando? Não. Pode-se dizer que sou um homem em uma missão. Ah. Bom. E a sua amiga? Não. Não. Ela ainda está procurando alguma coisa. Embora eu não saiba o que é. Que pena. Já estamos chegando. Vem. Guarda-se. Socorro. Está me atacando. O quê? Está mentindo. O quê? Isso não é justo. Comemora depois. Como assim, mano? Osco. Está bem. Mano, definitivamente o combate desse jogo é horrível, mano. Puta merda. Nossa, cara. O cara foi ligeiro, mano. Mentiu, cara. Que safado. Não. Uma amiga e eu vínhamos pra cá quando éramos crianças. Aprendemos a ler sozinhos na sua biblioteca. Todos os jovens deviam seguir o seu exemplo. Os cuidadores que nos perseguiam todo dia não achavam o mesmo. Só estavam fazendo o trabalho deles. E o que você estudou na Casa da Sabedoria? Eu amava poesia e histórias de heróis. Minha amiga preferia deuses pagãos e magia sombria. Interessante. E você seguiu sua paixão da juventude e virou um erudito? Quando o mundo está esperando? Não. Pode-se dizer que sou um homem em uma missão. Ah. Bom. E a sua amiga? Não, não. Ela ainda está procurando alguma coisa. Embora eu não saiba o que é. Que pena. Já estamos chegando. Venha, venha. Guardas, socorro! Estão me atacando! O quê? Está mentindo! Peguem ele! Não, não, não. Adoro dar uma bola. Ah, você tem golpe assim também? Que original! Oh, caramba, velho. Cara, esse aqui vai ter que ser no esquema do... Do parry mesmo, cara. Ridículo! Legal! Será que... Nossa, horrível! Vai ter que se esforçar mais? Vou esmagar você! Tão previsível! Tem o dia, tô! De novo? Ah! De novo? A câmera também não ajuda muito. Qual é que foi essa aí, tio? Você me atraiu para uma armadilha. Eu devia acabar com você. Não mato o pobre Hamid. Então me diga, onde está Ahmad Ibn Musa? Por favor, senhor. Eu não sei onde ele está. É sério, eu realmente não sei. Então por que me atraiu para uma emboscada? Ele... ele me obrigou. Quem é ele? Com certeza não é Ahmad. Eu não sei o nome dele. Ele sempre usa uma máscara. E o que esse homem mascarado quer? Ele quer que eu afaste todo mundo do campo de escavação na Casa da Sabedoria. Senão... Senão o quê? Ele vai machucar a minha cabeça. Como fez com os outros. Por favor, não mate o pobre Hamid. Onde fica este campo de escavação? No deserto. No deserto. Fora da cidade. Ah, aqui. Eu vou desenhar o mapa para vocês. Caraca. O mapa deve me levar até a escavação. Se eu tivesse uma bomba de fumaça, eu teria resolvido o meu problema, cara. Tá. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ué. Ué. Acho que vai ativar ainda. Vamos ver aqui. O mapa de Hamid pode ser encontrado no menu de investigação. Então, peraí, mano. Ah, olha aí o mapa. Local de escavações. Tá bom. Acho que já é um norte. Ó, é por aqui, ó. Acho que daqui a gente já consegue achar. Me guia. Nada. 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 Uma chave Chave do baú no oasis Ali, mano, tem um baú ali E tem umas malaquinhas Tá louco, tá viva Agora foi Beleza Ué, acho que estamos próximos do lugar, não? Preciso da sua ajuda, amigo Ali deve ser, ó Local de escavações Olha lá, ó Ahá O que você está fazendo? Tá vindo, amigo Chegamos Obviamente tem uma galera do bem aqui, né? Caraca, e a drone ajuda demais, mano Na moral mesmo Tem mais dois aqui Mais dois aqui Uma galera, na verdade Caraca Nossa Me mostre tudo Tá, tiozinho aqui vai dar oportunidade Beleza Trabalho impressionante, meu amigo Está procurando alguma coisa para o califa? Ah, não liga pra isso As ruínas de impérios antigos Me fascinam Você se importa se eu der uma olhada? Olha o quanto quiser Pra essas pedras velhas Só não toca nas nossas ferramentas E nos baús Nem passaria pela minha cabeça Esse calor me faz mal Ah, tô com vontade de humitar Só não chama o doutor Açã, hein? Eu sei Eu sei Vou desaparecer Como os outros Vá escolha a região aqui Tá A gente podia sabotar o lugar, né? Será que dá pra sabotar isso? Guardando o campo Devem ter achado algo importante Ah, é mercenário Nós vamos receber o pagamento Você é o líder desse bando de cães de guerra? Devem te pagar muito bem Não tanto quanto queríamos Acredite Pode fazer um trabalho pra mim? Talvez Qual é o trabalho? Está vendo aqueles homens pomposos do califado? Preciso de ajuda Hum Vamos pensar em alguma coisa Falou como um verdadeiro mercenário Aqui está uma ficha em sinal de agradecimento Ei É trabalho honesto Nós vamos receber o pagamento De um jeito ou de outro Beleza Eles não têm muito o que roubar Mas já é alguma coisa Caraca Serra meus olhos Estou falando, mano Tem inimigo pra caramba Caramba Hum 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 Carter guarda Sobre o sol escaldante Agradeça aos gênios da Casa da Sabedoria Esse trabalho é perigoso e sujo Mertumbamos Tá Boa Mano, a trilha sonora Que coisa linda, né, meu? Muito boa, velho Beleza Cara, bomba de fumaça é tudo, mano Esse baú tem um selo de Armad Deve ser ele Interessante Uma carta para Armad de um doutor Hassan Armad deve estar no hospital trabalhando com esse médico Mas o que o inventor famoso está fazendo com o médico? Tudo deve se conectar de alguma maneira Uh, show Vamos atrás do doutor agora Cara, fumou bem, hein? Opa Beleza Uh Vamos bem Vamos bem Vamos bem Deixa eu ver pra lá Esse baú deve ser um lugar que eu não posso entrar Será que eu posso, mano? Vamos dar uma olhada Não, não Não, não É, não tá com cara de que eu posso entrar aqui não, velho Me empreste seus olhos Tem alguns inimigos Cara, o caminho Ah, até que eu posso entrar, mano Tá de boa Onde estão reunidos os melhores curandeiros de Bagdad Se eu encontrar o doutor Hassan, devo encontrar Armad Mais um do campo de escavação Dessa vez com um dedo Mas depois do tratamento Eu preciso entrar no escritório do doutor Hassan Tá, procure um enfermeiro-chefe se precisar de ajuda Aqui Lo de indo Vamos embora Não Vamos embora Vamos embora Ah, eu vou ter que roubar dela Nice Tá muito da hora esse jogo, velho Opa O símbolo da ordem Isso prova que o doutor Hassan é um deles Eita Ah, doutor Hassan Essa carta é a prova Hassan está dentro da ordem Caraca, mano Nós vai pegar ele Nós vai pegar ele Chá com nós Alguns eruditos da Casa da Sabedoria se queimaram tentando salvar os livros Precisamos daquela sala para os pacientes Não Aqui é o laboratório particular do doutor Hassan Está trancado, ninguém pode entrar Então vamos deixar as vítimas queimadas lá fora Alguém pode me responder? Por favor Use um tom de voz adequado Está irritando os pacientes O doutor Hassan deixa o laboratório trancado Por quê? Mano, olha a música Não, olha a música Não, olha a música caraca velho eita pena caraca velho nossa mano ah mano acho que eu vou ter que meter um louco aqui tipo louco 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 é o jeito meu ai que beleza claro que ta trancado vamo lá liuzera o que? vou te esquartejar devagarinho espera ai beleza a falecida doito Canipa que Deus a tem graça eterna tinha jeito para cuidar do harem dava para saber o que esperar mas hoje em dia de onde? como que essa? nube de massa tomou conta Ah! Cara, será que eu consigo entrar por algum lugar? Ó, a chave tá ali, hein? Lance seu olhar! É, é por ali, ó! Se atravessasse, fosse mais à esquerda? Me lida, hein? Ganhar dinheiro para ficar parado e descer as pessoas... ...para que eu sou muito bom... Rapaz, Calilzera tá brabo, hein? ...com os meus métodos, apenas com o próprio... O médico está morto. Agora preciso encontrar Armad e resolver esse mistério. O que aconteceu aqui? Onde você estava, Armad? Eu estava por perto. Sempre estou. Me conte o que aconteceu. Você sabia que esse homem trabalha para a ordem? Ele me chamou algumas semanas quando descobriram alguma coisa no deserto. Algum tipo de mecanismo antigo. Precisavam de mim. E você não perguntou nada? Quando se trata de trabalho, eu nunca pergunto nada. E você? Conte-me sobre esse mecanismo. Ele abre um caminho. Na mente. Um caminho para um mundo antigo. Esse mecanismo, de alguma forma, parece abrir as portas da percepção. Você já viu isso? Não, mas ouvi histórias de quem já viu. Estão perdidos, Basi. Porque acham que o que viram é a realidade. Eles acham que pertencem a esse mundo antigo. Eu não sabia que a ordem estava envolvida. Se eu soubesse, teria te contado, eu só... Fiquei envolvido. Você me conhece. Você me conhece, Basi. Você vai sair deste lugar e voltar para a sede. Se você não contar, eu também não conto. Olha o Basi, hein. Na Broderage. É uma pena que o conhecimento sempre acabe nas mãos erradas. Não é, Basi? Muito sangue. Mandagens para a cabeça. Mas, afinal, isso é um hospital. Se não tem nada... Foi um mero vislumbre do reino mais reluzente. Aquele fulgor baniu as minhas sombras e eu me reconheci como um homem egoísta. Pois quem sou eu para esconder o que jaz além da porta? Os ignorantes tremerão perante Arlun, mas eu, Fasil, vou guiá-los pela mão e, lentamente, como crianças arrancadas do sono, eles esfregarão os olhos, piscarão diante da luz e cambalearão trêmulos rumo à nova manhã. Não ligo para esses diagramas. Tá, galera, eu acho que nada aqui mais nos interessa, né? Vambora. É melhor eu continuar investigando a biblioteca. Óbvio que a gente vai pegar. Caras, eu quero o quão máximo eu puder de habilidades, ou melhor, de ferramentas, cara. Pior que aqui também a gente está precisando, velho. Matar os caras em sequência vai ser do caramba. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vou precisar disso aqui, ó. Não vai ter como, não. Beleza. Temos aqui. Temos aqui. Isso aqui é sobre o incêndio, né? Que a gente estava vendo agora há pouco. Mano, vamos ver essa parada do incêndio. Que depois a gente vem para cá. Ai, caraca. Pior que esse aqui está mais convidativo. Não, vamos aqui, mano. Vamos aqui. Ah, mas não deixa. Então tem que ir aqui mesmo. Beleza, 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 beleza. Vamos voltar para lá. 진ção. Astronomia e astrologia. Pausem para ler pessoal. Quem te vai interessar, tá? Para lá. Meu coração está falhando E a Sadiq? Vou procurar ajuda Talvez haja algum médico a quem possa recorrer? Tarde demais Mas ainda há muitas coisas que preciso fazer A obra da minha vida Um tratado sobre as estrelas celestes Preciso chegar à Casa da Sabedoria Antes que meus rivais a tomem e roubem minha glória Se desejar, posso entregar o tratado para o senhor E também tenho meu amado filho Hoje ele e eu discutimos Uma discussão desagradável Sem o perdão dele, não posso Vou buscá-lo para que o senhor possa ficar em paz Não, o tratado primeiro Me ajude a pegá-lo, por favor Rapaz, do nada Tá bom É o que eu farei Olha o RBC caindo ali Meu pai era arquiteto Ah, ele também teve a glória roubada por um ritual Coitado, velho Eita Coração Cidadão de Bagdá Nossos eruditos Contentaram Que os sinais da força Mariculações das vale Que o time Nesta temporada de chuva Protejam suas casas E façam O que é que é que é que é que é O que é que é que é que é O que é que é que é que é O que é que é que é que é O que é que é que é que é Seja o que for que esse cara quer, eu acho que tá aqui, né? Tadinho, mano. Será que é aquilo que tá ali embaixo? Cara, que lugar esquisito. Vamos conseguir uma visão mais ampla. Não parece ter muita alternativa não, cara, mas... Bom. Não tem onde entrar, nada. Opa, opa. Sente. Vou encontrar o tratado. Tem três páginas que estão separadas. Por favor, encontre-as para mim. Entre os artistas convidados, estamos estudando o carinho. A uma história. Ah. 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 Espera aí. Se tem uma coisa que Valhalla me ensinou é abrir porta obstruída, né? Espera aí. Boa. Conseguiu encontrar Yassadik. Encontrou as três partes. Yassadik. Achei você. Carta não enviada de pai pra filho. Meu querido filho, certas coisas devem ser escritas em vez de ditas. Se eu tivesse adotado essa abordagem hoje cedo, talvez pudéssemos ter evitado nossa discussão. Quero deixar algo bem claro. Meus estudos são de fato o trabalho da minha vida. Mas não são a alegria da minha vida. Não. Pois você é a minha verdadeira alegria. Por favor, acredite em mim. Depois, desde a morte da minha amada esposa e da sua querida mãe. Bom, a vida não tem sido fácil pra nós dois. Cada um buscou o seu próprio jeito de aliviar o sofrimento. Duas almas perdidas e isoladas. No entanto, era o meu dever como pai estar do seu lado. Eu não estive antes, mas estou agora. Ofereço o meu ombro pra você repousar a cabeça e encontrar alento. Assim que estiver pronto, venha me procurar e juntos vamos nos curar. Seu pai que sempre te amou. Caraca, mano. Talvez eu esteja enlouquecendo, mas uma ideia acabou de me ocorrer e preciso anotá-la antes que a perca. A teoria consagrada determina que nosso planeta está no centro do universo e que ao redor dele giram o sol e a lua e todos os outros planetas. Mas e se a teoria estiver errada? E se formos nós presos à nossa rocha que giramos em torno do sol? Pronto, maluquice ou não, agora está anotado. É, mal sabe. Tadinho, mano. Cara, esse jogo ele está com problema, velho. Eu não consigo interagir com... Será que tem mais coisa? Espera aí. Às vezes eu estou falando merda, né? Espera aí. Eram três páginas. A gente pegou uma. Cadê? Nada pode se esconder de nós, hein, que doido. Opa! Conseguiu encontrar... Opa! Encontrou... Página voando? Mentira! É a primeira vez que eu vejo aqui no jogo. Estou chegando perto. Olha lá! O que elas concedem, mano? Não, Calil. Desce, mano. Consigo sentir o peso deste tratado nas mãos. Ah, era o tratado. Outro. Tá bom. Que legal. Encontramos duas já, né? Encontrou as três páginas. Falta a terceira agora. Que interessante. Onde foi que eu coloquei? Ei! Não está certo! Guarda! Mas quem levou a sua porta? Ele não está aqui! Onde vai ser a porta? Onde vai ser a porta? Não vai ser a porta? Não vai ser a porta? Não vai ser a porta! Facas... Como será a terceira página? Olha lá, mano. Não tem agora nada. Não deve estar longe. Deve estar próxima da missão. Calma, amigão. Encontrei duas. Duas, querido. Duas. Onde será? Onde será que eu não olhei ainda, cara? Vai que você esteja me dizendo, né, onde está, né? Não, está apontando para a guarda. Nada de página. Ah, eu não queria desistir, cara. Eu não queria deixar ele esperando. Mas eu acho que não tem, cara, mais. Não, tem que ter, né, claro, mas... Ué? Não, tem que ter. Não, não tem que ter. Não, não tem que ter. Não. Não, não tem que ter. Cara, agora que eu saquei, a gente tá fazendo um dos contos de Bagdá, velho. Olha aí, a gente tá fazendo um dos contos, caímos num dos contos sem querer. Novamente, alegrem-se com a represália do nosso talifa contra aqueles que devem... Só que não tem mais página não, mano. Conseguiu encontrar, e essa gente, encontrou as três páginas. Nada. Nada. Vocês tão vendo, né? Tô procurando tudo quanto é lugar. Vocês viram uma página aí, pessoal? Ninguém? Cara, nada, mano. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. E aí 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 Conseguiu encontrar e essa dica encontrou as três E aí E aí E aí E aí Aqui só cartas mano E aí 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 Eu Preciso dos seus olhos Opa Ah não, só NPC Poxa vida, cara Eu não queria me distanciar tanto Porque eu não sei, mano Eu vou ter que fazer isso, não vai ter como Eu não sei Eu não sei O que é que é que é que é que é o principal? Meu Deus Tempo demais. É, meu amigo, eu acho que o negócio é desistir dessas coisas seus aí, mano. Não, ali não é. É, aquele livro ali é outra coisa. Que dó, velho. Cidadãos, o califa relembra que embora roubo seja estritamente proibido em Bagdá, todos são encorajados a manter suas bolsas e seus produtos de valor perto de si, para que não sejam vítimas de burdo. Tipo assim. É. Galera, eu não sei, mano. Eu vou deixar anotado isso, para depois gastar um tempo aqui procurando isso aí, cara. Senão a gente vai atrasar muito, tá ligado? Mas que pena. Ó, os três negócios ali que a gente já viu. Onde a gente achou aquele voando. Encontrei nada, hein, amigão. Acho que eu vou desistir de ser, cara. Fica aí, porque... Tipo, pode estar com alguém, mano. Será que alguém está roubando? Sei lá, mano. É, não adianta não, mano. Não adianta, deixa pra lá. Deixa isso pra lá, depois eu gasto um tempo procurando aqui, mano. Vamos pra missão. Uma última olhada. Já pensou se o Caio está dentro do feno? Imagina. Entra no feno, está dentro do feno, mano. Sinto muito, tio. Deu ruim, querido. Durante o caminho eu vou dar uma zoiada ainda. Vai que, né? Mano, vai que está aqui, velho. Uma lista parcial de livros que foram queimados ou desapareceram. O que é? Um antigo manuscrito em um idioma desconhecível? Não é... Não é... Mas achei que fosse. Sei lá. É melhor investigar o segundo lugar. Eu queria ler o Hayaki ao... Não quero você. Não vai demorar! Pedindo ajuda! Neste lugar,езas goedem... Vamos lá! É o produto também grande do michael. aaaaah! De onde foi que estou ficando? Você me sofreu! Aí está você! Melhor ainda. A biblioteca está sendo fechada. Deve ter acontecido alguma coisa. Pois é, não imagina aí que estaria. Entrei com tudo. Fui burrão também. Deve ter procurado ser mais cauteloso. Fui burrão, hein? Fui burrão. Parece que ele não está vendo, né? Pô, mano. Se eu se acho... Se acham o negócio do velho aqui, mano. Você é louco. Fui burrão. Fui burrão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma entrada ali. Vamos lá. Caraca. Tem que ter um lugar onde a gente consegue quebrar isso aqui. Caraca. Está suave. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, o bagulho está aqui. Nenhum caminho. Vamos lá. 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 O que que é? Cola aí, cola aí. Abraço. É, cara, deveria ter uma forma de obstruir isso aqui. Opa! E tem. Ah, não. Estou sem munição, não acredito. Ah, aqui. Ah, não acredito. Ah, não. Ah, não acredito. Não tem nada, hein? O que você está vendo? Uma chave? Mas não é isso não Mano, não é isso, cara Mano, eu vou sair matando todo mundo Até o momento a visão de águia não identificou ninguém Será que está aqui? Não dá para saber Estou matando todo mundo É isso aí, meu amigo, quietinho aí Puxa, o cara não ouve, mano Que loucura Rapaz Está morto Ele escreveu Mansar com o próprio sangue O que será que? Incêndios estranhos e um cuidador morto Que horror É melhor eu me apressar Descubra por que o cuidador de livros escreveu com sangue Deixa eu só ver como é que está a investigação Deixa eu ver se está longe... não, está perto até Quietinho aí, bacana É Boa Vazado aqui, mano Vai Não, não, não. Eu preciso me livrar disso. Boa. Cara, e cadê a página do veinho, mano? Não acredito que ficamos sem entregar a página dele, mano. Melhor ficar de olhos abertos. Me gui. Uou. Vai embora, amigo. É muito perigoso. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Sobe aí, irmão. Isso aí. Você tá por aí, não tá? Você tá por aí, irmão. Tem uma galera conversando aqui embaixo, vocês ouviram? Tem uma galera conversando aqui embaixo. Cara, no mundo ideal, eu conseguiria matar aquele maluco daqui, mas tá muito longe. Muito longe. Vamos encurtar esse caminho. Vem cá pra eu fazer o assassinato mais bonito da franquia. Vem cá. Um doze, né? O mais bonito é o aéreo mesmo, não tem como. Mas esse aqui é um doze. Você que atirou na minha águia, safado? Eles não são mais uma ameaça. Vou ir livre. Tem uma chave ali. Pra abrir o que, será? Pra abrir o que, será? Trancado com tantos livros. Eu vi enlouquecer. Batiu dentro da casa. Você vem comigo. Vamos cercar a ratazã. Tá. Meteu o alerta. A galera ficou esperta. Vai, não dá pra meter o louco, não. Abraço. Eu vou usar o foco assassino. É agora. Aqui. Aqui. Não dá pra marcar o outro. O negócio resolve, velho. O bagulho resolve, galera. Vocês podem reclamar o que vocês quiserem, mano. O bagulho resolve. Mecânica é roubadaça. Sinistra. Mecânica é roubadaça. Mecânica é roubadaça. Mecânica é roubadaça. Espera. Nossa. Você não viu isso acontecer aqui? Rapaz. Ó, de novo, ó. Eu vou por suas vidas pra fora. Ei! E agora eu vou chocar. Não me mate, por favor, me dá mais tempo, eu, eu quase descobri. Não se preocupe, não estou aqui para te matar. O que está tentando descobrir? O livro, eu disse que não conseguia, eu não conheço esse idioma, mas ela não me deu uma escolha. Quem? Uma mulher chamada Zahra, uma das eruditas daqui. O que é esse livro? Qual é o título? Eu só sei que está escrito de uma forma completamente diferente, e eu já vi centenas de línguas. Do jeito que Zahra fala, é mais um artefato, uma relíquia que um livro. Eu menti sobre o meu progresso para não me matarem. Eu não consigo ler nada. Eu nem sei se isso é um idioma. Onde encontro Zahra? Eu não sei. Ela pode estar em qualquer lugar da cidade. Eu só quero ir para casa. Tudo bem. Proteja-se antes que os guardas voltem. Tadinho, velho. Aqui deve ter alguma coisa que possa me ajudar. Esse livro me deixa desconfortável. Vou deixá-lo aqui. Que isso? Essa carta da ordem cita a Aribi. Uma referência inocente? Ou algo mais sinistro? Essa carta mostra a localização da propriedade da erudita Zahra. É hora de visitar as terras da erudita Zahra e ver se ela está envolvida com a ordem. Isso aí. Essa máquina estranha. Vi algo parecido na oficina do Ahmad. Beleza. Agora eu sei, mulher. É hora de ver se ela está envolvida com a ordem. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É para lá mesmo. O que é isso? Propriedade de Zahra, mas lar de ninguém. Propriedade de Zahra, mas lar de ninguém. Agora é a minha chance de vasculhar a casa dela. Beleza. Acho que não tem ninguém mesmo. Estou dentro. Não tem ninguém mesmo. Não tem ninguém mesmo. Ah, tem que ir ali, mano. Ah não, cara, isso aqui foi eu que mexi, isso aqui foi eu que peguei um tesouro, tava ali atrás, ó. Armas de madeira e bonecos de treinamento. Parece que a nossa erudita brande a caneta e a espada. Tá. Zahra pode voltar a qualquer momento. Calma. Estamos dentro. Outro livro de poesia de Aripi, ela realmente é popular em certos círculos sociais. Ela definitivamente está ligada à ordem. Assim como alguém chamado Aorabiço. Descobri tudo o que podia. É melhor ficar em algum lugar alto e me preparar. Zahra pode voltar a qualquer momento. Bora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Servos, preparem um copo de suco de tâmara com gelo e sirvam com um prato de pão de mel e romance. lembre, tchau. E preparem os sais de banho. Ai, eu estou exausta. Hum, o paraíso é onde você o encontra. Aquele velho imbecil com seu disco velho e pacientes desesperados. Claro, Zaidati. A verdadeira resposta está nos livros, sempre nos livros. Estou certa, não é? Sempre, Zaidati. Quando eu conseguir a tradução daquele livro, vamos ver quem é o verdadeiro chefe da obra. Como quiser, Zaidati. Poxa, achei que ela ia ficar quietinha aqui, mano. Como quiser, Zaidati. Você vai para o saco agora. Agora foi. Não, caiu aí não. Cara, a bomba de fumaça é maravilhosa, mano. Achei que ia matar ela, cara. Tinha um cara perto dela. Agora aqui é tudo três pontos. Três pontos, três pontos Bom que dá pra fazer viagem rápida nos Beerus, é muito bom Galera, comenta o que vocês estão achando, o que vocês estão curtindo, o que vocês não estão gostando do game É importantíssimo Importantíssimo, seus comentários, suas opiniões, o que vocês acham, o que vocês desacham Bastin, sabia que era você, você não é o único que enxerga longe Então, Thabit, você encheu as ruas de olhos e espiões? Essa é a vida de um Rafiki, sem meu conhecimento, quem eu seria? Conhecimento é uma ferramenta, uma arma, pode ser usado para o bem ou para o mal E a Ordem está usando para fazer o mal O que você descobriu? Ele é o Rafiki daí também A caixa da sabedoria está apodrecendo Estão usando um livro antigo na esperança de construir um dispositivo maligno Hum, ouvi boatos sobre esse instrumento horrendo Chamam de grande trabalho A Ordem está fazendo experimentos em pessoas, experimentos letais Eu os impedi por hora Mas alguém chamado Al Rabiço está comandando as coisas na Casa da Sabedoria Você faz ideia de quem é Rabiço? Suspeito que seja o grande erudito Fazil Fahim Aquele velho frágil? É o que as pistas que coletei indicam Hum, pode ser A Casa da Sabedoria sediará um grande simpósio em breve Uma reunião informal de eruditos Uma palestra, petiscos, conversa Até a grande Aribe vai participar Vá, e espione Fazil com cuidado Mas não use sua lâmina no simpósio Não queremos nos mostrar ainda Hum Mas se Fazil for culpado e estiver sozinho Então ataque, como uma víbora Mas você precisa ter certeza Antes de agir, vou ter certeza Que da hora Olha aí, clássico dos clássicos O Rafiki dando uma pena, velho Maravilhoso Maravilhoso Então tá aí Al Rabiço Você é meu, cara Aqui em ferramenta Olha aí, já dá pra gente desbloquear mais três Mano, dá pra... Não, mais dois Eu acho que dá pra gente desbloquear Depois de lá, a gente vai no Banomus Ah Olha aí O que você está vendo ainda? É ali, mano. Eu não sei se eu posso entrar nesse lugar. Ah, é a Casa de Sabedoria ainda. Até a Aríbe, cara. A mulher lá, a poetisa. Vamos conhecer finalmente quem é essa mulher. Com licença, estou procurando a palestra do grande erudito. A palestra de Fazil Fahim sobre antecedentes antediluvianos da humanidade começará em breve. Nesse meio tempo, aproveite o nosso amplo estoque de iguarias e refrescos deliciosos. Então tá, né? Refrescos deliciosos. É o que importa, né? Caramba, mano. Preciso de um lugar pra sentar. Ali. Onde está a Aríbe, Almar? Onde está a Aríbe? Esperava sentir um pouco da sua aura magnífica. É tão raro vê-la fora da cidade redonda. Nossa querida está no jardim, ruminando a perfeição da natureza. Ah, quem me dera ser uma flor entre suas mãos astutas e inspirar versos delicados. Ela deve estar feliz de ficar longe de seus mecenas ricos por um tempo. Ah, talvez ela tenha uma vida dupla emocionante. Fugindo de palácios para encontrar inspiração na vida comum. Duvido. Fugindo de palácios. Eu disse que te veria. De fato. E o que te traz aqui? Eu quero mostrar uma coisa. O que seria mais importante que isso? Vem cá! Esses chatos da Casa da Sabedoria coletam berloques e quinquilharias malucas. Já estive aqui antes, Nihal. Esse é o escritório de Armad e Ibn Musa. Você entrou escondida? Armad e os irmãos conseguem construir dispositivos incríveis. Mas nem todas as ideias deles são práticas. Não seja presunçoso. O mundo é cheio de maravilhas. Vamos ver... Ali. Isso me dá um arrepio na espinha. É como se eu estivesse perto de um segredo cósmico. Você lê demais sobre mágicos e cidades perdidas enterradas nas dunas. Mal sabe. Mal sabe. Talvez existam outros mundos. Outras pessoas nas estrelas. Que absurdo. Mano. Mano. Olha essa imagem aqui. É um selo da memória, galera. Olha aí. Olha lá. Claramente um selo da memória. Olha aí. Cara, será... Nossa, velho. Os irmãos Ibn Musa estão estudando os selos da memória. Olha que fita, mano. Cacetada. Poderia ter passado desapercebidos, hein. Mas o que ela quer que eu procure, mano? Realmente a gente já esteve aqui? Cara, aparentemente não tem mais nada. Opa, tem sim. Isso lembra os seus pesadelos? Não. Parece alguma coisa do Bimaristan. Ou da tabela de treinamento dos ocultos. Ah, sim. Formas rápidas de matar silenciosamente. Morte em segundos. Alá. Isso. Eu já vi isso antes. Era isso que você queria me mostrar? Era. Me lembra de um objeto que eu vi no palácio. O que é? Um desenho de um livro antigo. Tem alguma coisa que você não me contou. Você não vai querer saber o que acontece com as portas fechadas. Por quê? Porque você também não sabe? Porque, como Dervis disse, às vezes é melhor não saber a verdade por trás do que temos que fazer. A verdade, Barsin, é que tudo está aqui na sua frente. Mas você se recusa a ver. Isso é sobre você. Sempre foi sobre você desde aquela noite. Eu fiz um juramento, Nihal. Deixar minha antiga vida pra trás e andar pelo caminho das sombras. E talvez algum dia você encontrará a luz. Mas até lá, vou andar atrás de você por todo o caminho. Pra te lembrar de não esquecer quem você é. Isso é uma ameaça? Eu não sei. Mostrando pra você. Caraca, velho. Eita, nós. Tá, beleza. Tá, aqui não mudou nada. Ó, tem mais gente pra gente poder... Tem mais gente pra gente. Mas é isso mesmo. Tem mais pessoas pra poder conversar, né? Cadê? Ali, ó. Tem mais um ou dois pra conversar. Ari! Ah, lá é fã. Estes dois planos podem se encontrar. Você leu meu trabalho. E você, quem seria? Um amante de poesia. Só isso. E de ordem. Ou devia dizer, caos. Eu só conheço um poeta que ama tanto o caos. Ali ibn Muhammad. Você é fã do trabalho vulgar dele? Você é fã do trabalho vulgar dele? A rivalidade entre vocês dois é lendária. Melhor o ofício. Não consigo escolher. Você é diplomático. Mas prefiro procurar inspiração entre aqueles lindos botões de flor. Bom dia. Acho que é agora que o negócio vai pegar. O que você está vendo ali? Tem mais um lá. O que você está vendo ali? Cara, me misturei. E aí? O astrônomo pode ser um deles. Mas eu duvido. Pera aí. Ó, pra vocês marcarem. Boa. Said, é uma honra conhecê-lo. É bom ver mais jovens que gostam da Casa da Sabedoria. Acha que o Grande Erudito vai fazer uma boa palestra? Não perca tempo ouvindo besteiras dele. Já escrevi muitos livros mais edificantes e práticos. Sobre quais assuntos? Já escrevi muitos sobre relógios de sol, astrolábios, estrelas, planetas e a circunferência da Terra. Fascinante, Said. Lerei mais seus trabalhos em breve. Wadaham. Ele está se sentindo aí, conhecendo todo mundo, né? Que ele é fã. Com licença, a palestra de fazer o farrinho vai começar? Vai sim. Entre, por favor. Bora. Boas-vindas a todos à Casa da Sabedoria, centro de aprendizado de Bagdá. Na verdade, do mundo inteiro. Eu sou o Fazio Fahim Alcansa, primeiro erudito da Casa da Sabedoria, o mais sábio entre os sábios. Hoje, vou chocar vocês com o que podem parecer blasfêmias absurdas. Não temam, boa gente. Embora eu seja velho, minha mente ainda é afiada. Hoje, falarei sobre mistérios, criaturas da era antediluviana. Os antigos profetas não nos falavam sobre gigantes antes da inundação, que abandonaram Alá e louvaram falsos ídolos? Alá. Não é possível que esses gigantes tenham construído maravilhas, trabalhos de grande poder. Opa, vocês viram os olhos do Bassin? Zahra e Rassan foram mortos, ceifados pela lâmina de um assassino. Morreram? Said, imploro que se esconda até que seja seguro. É a impressão minha ou os olhos do Bassin estão um de cada cor? Ah, não dá, mano. Nossa, eu jurava que tinha visto isso. Nossa, eu jurava que tinha visto isso. Você se considera o grande erudito Fazeu. Logo você que queima livros e espera que a fumaça esconda seus crimes. Quantos você sacrificou na sua busca pelo conhecimento? Quantos usou, estragou e descartou em nome de descobertas? Agora você se esconde dentro da casa da sabedoria. A casa que você usurpou. Mas eu vou te encontrar. E vou exigir justiça para cada alma que matou pela sua grande obra. Ah, mas vai. É agora, mano. É agora. Caramba, olha quanta oportunidade, galera. Mano, saca só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito oportunidades, mano. Bom, pode não ser oportunidade sim. Informações, né, também. Bom, sei lá. Vamos embora. Vamos ver. Nossa, essa voz, mano. Tenho que caçá-lo. Vamos. E nós vai. Caraca, mano. Vamos ter que... Olha o código para poder entrar. Que zoado. Aquele que vieram antes são os ISO. Vazio, a velha fraude se escondeu. Nossa, o que tá falando? Quero reclamar. Não, 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 não. Eu não achei nada de dificultivo. Você viu o medo profundo da expressão do grande erudito? O que você acha que assustou o grande erudito? Aquele velho deve ter imaginado uma das criaturas anti-diluvianas. Ele é uma vergonha absoluta. Mas para onde ele fugiu? Há boatos sobre passagens escondidas embaixo da casa da sabedoria. Talvez ele tenha ido para lá. Ouvi o jardineiro do telhado falando sobre esses lugares. Que belos detalhes para incluir em meus versos. O erudito para os túneis secretos decidiu escapar. Perseguido por delírios de deidades que o querem ceifar. Tá, 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 tá. Vamos conseguir uma visão mais ampla. Tá, vamos ver. Agora é a oportunidade mesmo. A chave. Ó, tem um maluco ali para trocar ideia. Tem algo a mais para escutar aqui. Eu vou escutar a conversa primeiro. Peraí, deixa eu ver aqui esse cara aqui, vai. Com licença, eu ouvi um boato sobre um porão escondido embaixo da casa da sabedoria. Nossa, sutil você em base. Hum, então pega aí. Talvez uma ficha de agradecimento ajude sua memória. Muito generoso. Assassinos, caos e fogueiras. É hora de partir da casa da sabedoria. Meu pai tem uma ótima loja de tapetes em Samará. Ele sempre quis que eu seguisse os negócios da família. Uma escolha sábia. Mas e o porão escondido? Ah, sim, claro. Perdoe, agora que você mencionou, realmente tem uma porta para um porão no pátio noroeste. Obrigado. Ok, 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 ok. Achamos ali o acesso ao porão. Mano, acho que nem vale a pena então ouvir o papo, mano. Vamos lá. Se a gente visse o porão, né? Não, aqui ainda é a chave. Cara, vamos tentar fazer tudo, vai. Sem pressa. De buenas, vamos. Quietinho aí, bacana. Ah, ali embaixo. Caramba, era lá embaixo? Aqui. Não. Não. Mano, já estamos perto da chave também. Não, estamos perto não. E a musiquinha? Mas que caramba, cara. Ah, é mais para baixo ainda. É melhor não usar minhas armas aqui. Caramba. Olha, elas estão ali, ó. As duas pessoas. Opa, peraí, peraí, peraí. Ah, é o banco. Deixa eu ver o que eu tenho. Ah, deixa eu ver o que eu tenho. Tenho dois, quatro, beleza. Vem cá, tio. Vem cá, tio. Nunca se sabe. O que foi isso? Melhor ficar atento. Nossa, não. Não. Tá, vamos ver. Ai, caraca. Olha eu fazendo merda. Mano, tem hora que parece o Gabriel Noia falando, né? Se fosse uma voz um pouco mais grossa, com certeza era o Noia. Ah, é o lugar onde a gente estava, mano. Só que spawnou de novo os inimigos. Puta merda. Caramba, mano. A gente tinha limpado tudo isso aqui, hein. Eu não estou gostando. Não estou gostando de desenrolar das coisas. Os rodantes, o carinho, o círculo, o círculo, o círculo, o círculo não está admirado. Pode ser do mais sangue e seja derramado nas coisas. Casares? Durões, sim. Você, fique aí. Ei, espera. Não. Boa. Que merda, cara Vai de novo, mas ataca na medida Pode deixar Nossa, que finalização linda, velho Gostei, 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 gostei Cara, gostei dessa finalização Não tinha visto ainda não Ei, o que aconteceu? Pode me explicar o que aconteceu com o Z Ah, não, de novo, me refiro a um antigo Mas não aquele mais antigo E sim aquele que veio depois Ah, deixa pra lá Ei Putz, espera aí Não acredito nisso Muito trabalho por aqui Beleza Cara, agora eu preciso saber O que é aquele lugar ali embaixo Pra ouvir a conversa daquelas duas pessoas Mano, eu tô adorando esse lance de investigação De black box Pô, mano, tá muito louco, galera Na moral mesmo Ah, é por aqui, ó Eu tava indo por um caminho totalmente errado Pô, sério? Perdi o melhor trabalho de Fazio O que você quer dizer com Perdeu o melhor trabalho do grande erudito? Sinto muito Fiquei distraído pela presença da famosa poeta Aribe Esqueça a poeta É melhor encontrarmos o livro de Fazio Ou nós dois estamos mortos Parece parte de uma senha Sena? Que? Quietinho aí, bacana. Não, ele não vai me ver aqui, não é possível. Beleza. Pô, era pra matar, hein? Aquele livro parece deslocado, enfiado assim, atrás de uma mesa. A história do grande erudito e suas magníficas reformas na Casa da Sabedoria, por fazer o farrinho. Acho que esse não é o volume certo. Não, cara, entra aqui, mano! É você! É você! Nossa, velho, que raiva! Ainda bem que deu. Estamos indo bem, estamos indo bem, estamos indo bem. Vem, tio! O que? Mano, ele não vai vir. Eu não vou te pegar. Vai pegar nada. Abate! Isso! Você viu? Está gostando! O quê? Tá? Ele não vai vir. Rapaz, nós está assassineiro mesmo. Parece que alguém deixou um livro na escadaria. É melhor não usar minhas armas aqui A loucura da poesia Por Fazil Fahin Sinceramente não parece muito romântico Né? Isso Pode vim, pode vim tio Bem calminho Ai que louco Encontre paz guerreiro E tem mais um guerreiro vindo aqui Olha lá Não espera Essa carta menciona uma varanda particular de leitura Pode ser que o leitor tenha pegado o livro lá Quietinho aí, bacana Eu acho que a gente está no caminho certo Vamos ver Maravilhoso Opa Ali mesmo Um volume impressionante Escrito por Fazil Fahin Pode ser o melhor trabalho dele O título é Aqueles que vieram antes São os que retornarão Com certeza é isso É a senha Aqueles que vieram antes Com certeza são os que retornarão Olha aí Maravilhosa essa missão Porra É melhor não usar minhas armas aqui Isso está numa crocância absurda Tá muito bom Vocês estão gostando Vocês estão gostando galera Eu estou adorando isso aqui Vamos lá meu amigo Pergunta aí Pergunta aí Pergunta aí Nossa Agora o jogo não me deixa perguntar Não é possível Mano Ai cara Na moral Eu não acredito Aê Porteiro Aqueles que vieram antes são Os que retornarão Os que retornarão Correto Pode prosseguir Aham Qualquer interrupção retornará Mano Vamos pegar tudo Que a gente puder Aqui Ah Fazio Fazio Seu danado Parece tranquilo Posso usar minhas armas De novo Se preocupa Opa Tem nenhum lugar pra rir Eu vou fuçar o máximo Que eu puder Espera aí Nossa Que assassinato gostoso Sério mesmo Bom demais Cadê o fuzil? Cadê o fuzil? Tarde demais Amigão Não se preocupe Temos muitos voluntários Puta Que burro Que burro Calil Porra mano Dá uma dessa Dessa não Mano Mentira Ela vai caindo Que irado Ela vai caindo Quantos tem ali Cara Eu poderia usar o foco assassino Mas Isso aqui é mais legal Sei que você está aí Por acaso temos algum tipo de problema Hora de acabar com você Vai ficar Boa Eles tem um time Para identificar ainda Então dá para usar isso Ao nosso favor Sim Tem algo muito ruim aqui Um fedor de podridão e ferro Essa túnica pode me ajudar A me aproximar de fuzil Opa Túnica para missão É isso mesmo? Quero Cara Que espetacular Esse pobre homem não vai mais precisar disso Isso deve me ajudar a me misturar Cara Que espetacular Olha aí galera O que o jogo prometeu Cumpriu mesmo Uso de disfarces Um disfarce pode te ajudar A evitar a detecção Em determinados locais Desde que você haja Com descrição Se detectarem você Desapareça Pipipipipopopó Aí mano Ganhamos a túnica De paciente branca Se olharmos aqui No inventário agora Olha lá Mano Tá aqui como figurino Olha lá Maravilhoso Maravilhoso Só que vamos deixar Um negócio mais realista Sem talismã Sem nada Lindo cara Lindo 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 Por favor Me deixe aqui Eu não devia estar aqui Próximo Aqui Tem coisas horríveis Mas o pior É que já vi Tudo isso Antes De alguma forma Quem ousa interferir No meu grande trabalho Matar meus aliados E interromper Minha palestra Isso é um absurdo Parece o trabalho De um assassino Treidado Deve ser alguma facção Da cidade retomna Detalhe Até a lâmina oculta Tá escondida Cara Pô Que coisa linda Ubisoft Porra mano Esses assassinatos São muito sutis Para ser Calma de mercenários Não importa Quando eu entender O funcionamento Do mecanismo Vou me provar Para Alba Ramud Alba Ramud Deve ser o Mike Cabrera Talvez precisem De um baluarte Deste lado da cidade Podemos botar ordem Se for necessário Você é novo Não é? Não o reconheci Prometer um ouro Quando você se ofereceu Como voluntário Não foi? Não importa O que você testemunhará Irá superar Todas as riquezas mundanas Não tenha medo Está com medo? Olha lá mano Ele colocando o selo da memória Este é o meu grande trabalho Eu o chamo de Aluwa Ele levará você Para uma jornada Em outro reino Por que será que os primeiros Deixaram esse mundo Cheio de tolos Para trás? E por que fizeram Tão poucas pessoas Como eu? Chamamos isso aqui De casa da sabedoria Mas as bases São frágeis Pois embaixo da casa da sabedoria Há masmorra da ignorância Constituímos nossas filosofias Nesses segredos obscuros A ciência é o propósito mais nobre O conhecimento é o maior poder Não Não Não? Então o que é? Justiça Pode ser aqui Pode ser aqui Onde o conhecimento absoluto Está Não Não é assim que eu lembro Atrás das portas Parecia Mais brilhante Mas no fim Tudo o que vemos É a escuridão É a escuridão Aê Opa Ganhamos Outro talismã Aqui não tem nada Para pegar Acho que nada Espera aí Vamos dar uma olhada aqui Ah é o mesmo Não é o mesmo Não é o mesmo que eu estava usando Galera Acho que é né Era o mesmo Estou viajando Opa Não há dúvidas Fazio estava dentro da ordem As anotações do erudito Ele acredita nesses seres ancestrais Os mestres da memória Ah lá Assim que eu conseguir O andamento A grande obra Poderei sonhar Os confins da mente humana Isso desbloqueará Os segredos do universo Tem que desbloquear A grande obra Que louco Mano Irmãos Com a morte do califa Fomos privados De um peão valioso Fiquem tranquilos O tabuleiro foi redefinido Mas novas peças Já estão Atuando Das cinzas De tudo que construímos Novas chamas Se acenderão Façam crescer as chamas PvP A ordem Virar do caos Tá beleza Nossa mano Deu bom demais Fizemos a missão Perfeitinho 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 Habilidade Claro Temos 3 pontos Isso aqui é importantíssimo Beleza Investigação Já era Só que Cara Bom Vamos lá Vamos 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 pra onde tem que ir Passa em Ibn Ishaq Como encontrou esse lugar? Fácil Segui o rastro de sangue Não devia estar aqui Você fala com ele? Falo Às vezes Mas ele não responde Eu respondo Nós nos afastamos Desde Desde aquele dia Mas o que nós vimos Lá no palácio A luz Os sons Você não pode ter esquecido Diferente de você Nihal Eu deixo o passado No passado Você chama ontem De passado? E o seu Jhin? Aquela sombra Repulsiva Que esmaga o seu peito Ele também ficou no passado? Eita nóis Não Ele ainda está aqui Às vezes Mesmo de dia Eu sinto a respiração dele No meu pescoço O pesadelo Invade o mundo real Ou Sempre fez parte dele Isso faz parte Da sua realidade Bassem Eu também sou parte Da sua realidade Do seu passado Me diga Você vai me deixar lá? Nos cantos escuros Da sua memória? Não vou Se você pudesse Inventar um rodo Mecânico Bastion Está feito E como foram As coisas? Melhor deixar Essa história Para outro dia Eu posso Contá-la Em torno Da nossa fogueira Você se saiu bem Meu amigo É melhor Voltar ao trabalho Você sabe Que eu fico Entediado Bem rápido Obrigado Pelo que fez Mas É verdade Você se saiu Muito bem Uma última coisa Arib Ela estava Envolvida? Não que eu saiba Mas precisamos Tomar cuidado Coitado É fã da mulher Mano Aê Atingimos novo nível Novato Opa Aê Ganhamos uma tintura Cara Olha que bonita Ficou bonito Ficou bonito Opa O novo talismã O talismã Do novato Olha aê Chiquitoso Seu base Agora eu acho Que é opcional A gente pode vir Para cá Não? Não também? Ué Olá De novo Tabide Boas-vindas Tem mais perguntas? Não Já foi Obrigado Tabide Isso é tudo Por enquanto Mas nós temos Ferramentas Que bom te ver Vem Pode chegar Desbloquear A ferramenta Claro Quais novas Maravilhas Você criou Eis aqui O que eu tenho Mano Eu vou pegar Azarabatana Não tem como Cara Não pegar Azarabatana Armadilha Armadilha É boa Criador de ruído Também é bom Mano Eu vou pegar Armadilha Já viu tudo? Certeza de que Não ficou no ócio Fique à vontade É isso aí Mais nada? Melhorar ou redefinir A ferramenta Se conseguir melhorar Isso de alguma forma Dê uma olhada Bom Ó Nós conseguimos Um nível 2 Que vai nos permitir Tacar veneno Nos caras Lâmina pesada Deixa os caras Atordoado Mas Espera aí Vamos ver Aqui Aumenta Aumenta a duração Do efeito Nossa Isso aqui é louco Demais Mano Tem muito Tipo de coisa Dardo Tranquilizante Mano Aumenta a capacidade De munição Ah mano Vou meter aqui Aumenta a capacidade De munição Aumenta a duração Do efeito Da ferramenta Aumenta o alcance Efetivo Da ferramenta Maravilhoso Vamos ver Aumenta o alcance Duração Do efeito Aumenta a capacidade Em 2 Eu acho que vou pegar Isso aqui A bomba Putz Eu vou precisar Para desbloquear A bomba A bomba Também Pelo jeito Tem bastante Coisa legal Mano Explosão Silenciosa Ninguém ouve A detonação Olha Cara Isso é maravilhoso Recupera a vida Enquanto Taca Olha Causa dano O louco Taca-fogo Sensacional Olha Cara Quanta Nossa Que da hora Já acabou Que da hora Sua ajuda Inestimável Até mais Ó Agora Tem as crianças Aqui Ó Alá Legal Legal Irado Demais E Se eu apertar Aqui Ah Eu posso trocar Ali Tá vendo Do lado Armadilheira Massa Ah Liberou aqui Ó Encontro com o Fulad Não Já tinha Né Olha lá A Rebeca Vai Olha aí Ó A Rebeca Ela vai ser O Rafiki Da Ki De Kark E o Fulad O Rafiki De Sharkyá Bacana Agora a gente vai pra lá Pra fazer outras coisas Maravilhoso Galera É isso aí Vamos ficando por aqui Então Agradeço vocês Por terem acompanhado Mais esse episódio Comigo Com quase 3 horas Olha aí Obrigado pelo carinho Viu pessoal Quem não viu tudo Quem quer ver mais De Mirage Tem link No comentário fixado Vejo vocês No próximo episódio Beijão Até a próxima Tchau Tchau